Oi galera do Mundo Senai, hoje nós vamos dar um rolê numa unidade do Senai que é especialista em formar profissionais na área de manutenção automotiva, alimentos e também na construção civil. Aqui tem uma super estrutura tecnológica que eu vou mostrar pra vocês, o Laboratório BIM. Ficou curioso? Bora lá conhecer! Oi professor Anderson, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Anderson Clayton Martins, estou aqui no Senai Vila Canã, o qual trabalho aqui já há 10 anos. Estou aqui hoje pra apresentar pra vocês o Laboratório BIM. Pra começar nosso papo, explica pra galera o que é esse tal de BIM. É um conceito que significa modelagem da informação da construção, que nada mais é do que a construção virtual da obra. O que permite com que tenha todos os dados da construção antes mesmo dela ser incorporada no terreno. Permitindo também a redução na construção da obra, ou seja, redução de custos. Traduzindo para o nosso português, ela significa modelagem da informação da construção. Então os alunos vão aprender a fazer modelos 3D? Sim, eles vão fazer modelos 3D, onde eles têm toda uma família, em cima desse conceito da modelagem, são todas uma família que se utiliza para que você tenha construções, construções mais inteligentes. Professor, os alunos de quais cursos vão passar por aqui? São os alunos dos nossos cursos técnicos em edificações, que são alunos que vão trabalhar com o sistema. São alunos de qualificação, desenhistas em edificações, no caso que é uma qualificação voltada para treinamento em desenho específico no BIM. E cursos de aperfeiçoamento, onde são cursos específicos em projetos de arquitetura, projetos de instalações, orçamentos, planejamentos. Professor, me conta o que tem de mais tecnológico e digital nessa estrutura? O que ela tem mais de tecnológico vem dos computadores, que são computadores de ponta de linha dentro do mercado, com placas de vídeo dedicadas, que é para suportar o trabalho que vai ser feito com o conceito que a gente vai ser aplicado. E além do software, além do AutoCAD, o Revit, Naviworks. Quais softwares os alunos aprendem a usar na metodologia da modelagem? Nos nossos cursos, inicialmente eles vão trabalhar com o AutoCAD, que já é um software mais conhecido, o Revit e o Naviworks, que é um software que eles vão estar utilizando na elaboração desses projetos. Mas assim, vale ressaltar que além desse software que eu citei, dentro da modelagem, é possível você integrar inúmeros outros softwares, outros sistemas, que você vai poder trabalhar para poder contribuir em uma melhor produção de projetos, do planejamento da sua obra. Professor, você pode mostrar para a gente um modelo de 3D feito aqui no laboratório BIM? A Carla vai fazer a demonstração do conceito de modelagem BIM. Meu nome é Carla, eu trabalho aqui na construção civil e trabalho com a especialidade BIM, tanto na modelagem BIM quanto na parte de consultoria de BIM para as empresas. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre o projeto que nós utilizamos aqui na modelagem BIM. Esse projeto aqui é um projeto comercial, onde nós priorizamos que o aluno entenda que na tecnologia BIM, quando nós vamos construir os elementos construtivos, nós precisamos construí-los da maneira que eles realmente são. Por exemplo, aqui, no caso dessa janela, nós temos exatamente as medidas dela, nós temos a altura do peitorio dela. Então, quando nós passamos isso para o aluno, nós fazemos ele entender que, quando nós desenhávamos em 2D, nós tínhamos as linhas, nós tínhamos elementos representados. Mas agora, aqui, na modelagem BIM, nós precisamos construir o elemento da maneira como ele realmente é. Ah, me explica que história é essa da realidade aumentada. Então, eu fiquei curioso. A realidade aumentada na construção são informações virtuais, visualizadas no mundo através da câmera, aonde que permite que você tenha a possibilidade de enxergar a sua construção dentro do terreno, você andar dentro da sua edificação antes mesmo da construção, ou antes mesmo de se iniciar qualquer tipo de trabalho dentro do terreno. Então, imagina vocês hoje tendo condição de conhecer a sua edificação, o seu projeto, antes mesmo dele sair do papel. Isso seria essa realidade aumentada. Depois de tudo que a gente aprendeu aqui, professor, eu queria que você deixasse claro qual que é o diferencial do aluno do Senai para o mercado de trabalho. O diferencial do nosso aluno, que frequenta os nossos cursos, é que o nosso curso é voltado ao mercado de trabalho. A realidade do mercado, o que o mercado está precisando, qual que é a rotina do trabalho. Então, aqui a gente simula todo esse trabalho como se fosse dentro do próprio escritório de projetos. Curtiu essa estrutura? Com o Senai mais digital, o aluno tem acesso às tecnologias mais modernas para obter o melhor aprendizado. Entra lá no site do Senai e descubra mais sobre os cursos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto